Vai um canoeiro Já vai canoeiro Nas curvas que o remo dá Já vai canoeiro Já vai canoeiro No remanso da travessia Já vai canoeiro Em frente ao banzeiro, nas ondas do rio E nas correntezas vai o desafio Já vai canoeiro Da tua canoa o teu pensamento Apenas chegar, apenas partir Já vai canoeiro Teu corpo cansado de grandes viagens Já vai canoeiro Nas mãos calejadas do rio a remar Já vai canoeiro Das tuas viagens de tantas remadas Já vai canoeiro Um pouco distante o teu descansar Eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai Canoeiro vai Eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai Vai um canoeiro Nos braços do rio Velho canoeiro No silêncio da mata vai Já vai canoeiro Já vai canoeiro Já vai canoeiro Já vai canoeiro Num remanço da travessia Já vai canoeiro Já vai canoeiro Duas mãos calejadas Duas mãos calejadas do rio a remar Já vai canoeiro Das tuas viagens de tantas remadas Já vai canoeiro Um pouco distante o teu descansar Eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai